Olha, a primeira vez que eu estive aqui, foi só pra me desistir, eu vivo buscando Olha, foi então que eu me conheci, naquela noite fria, me cansava dos meus problemas Olha, a segunda vez que eu estive aqui, já não foi mais tempo que estranho, eu senti Faltar de você, olha, eu precisei do seu carinho, eu me sentia tão sozinho, eu não podia mais te errar, eu vou tirar você deste lugar, eu vou levar você pra ficar com ele E não me interessa o que os outros vão pensar, eu vou tirar você deste lugar, eu vou levar você pra ficar com ele, e não me interessa o que os outros vão pensar, eu sei que você tem medo de não estar certo, pensa que o passado vai estar sempre certo, e que a gente já possa me arrepender, eu quero que você não pense nada triste, pois pouco amor existe, e não existe tempo pra ficar com ele, eu vou tirar você deste lugar, eu vou levar você pra ficar com ele, e não me interessa o que os outros vão pensar, eu vou tirar você deste lugar, eu vou levar você pra ficar com ele, e não me interessa o que os outros vão pensar, eu vou tirar você deste lugar, eu vou levar você pra ficar com ele, e não me interessa o que os outros vão pensar, eu vou tirar você deste lugar, eu vou levar você para ficar com ele, e não me interessa o que os outros vão pensar, eu vou tirar você deste lugar, eu vou tirar você deste lugar, eu vou levar você para ficar com ele, e não me interessa o que os outros vão pensar, eu vou tirar você deste lugar, eu vou tirar você deste lugar, eu vou levar você para ficar com ele, e não me interessa o que os outros vão pensar, eu vou tirar você deste lugar, eu vou tirar você deste lugar, eu vou levar você para ficar com ele, Eu sei que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai te aceitar Que eu possa me arrepender Eu quero que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Não existe, é tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Me não interessa o que os outros vão pensar